Foi no cruzamento das ruas Itacolomi e Barão do Rio Branco, no centro de Pato Branco. A colisão envolveu um cruz e uma moto Honda. A polícia militar esteve no local e fez a coleta de dados dos envolvidos e controlou o trânsito. O condutor da moto foi socorrido pelo SEAT do Corpo de Bombeiros sem graves ferimentos e encaminhado à UPA.